Cidades que pulsam. A exposição mostra a vida nas ruas, nos becos, nas relações interpessoais com a exposição sobre imagens e cidades. A linguagem cinematográfica dá um ar sofisticado ao trabalho de Eliane Redel, que está exposto na galeria de arte Nelo Nuno. A ideia é mostrar o anonimato, encontros, desencontros e o relacionamento das pessoas são revelados em meio ao labirinto de concreto. A cidade é a protagonista da obra. Nessas grandes aglomerados se perde muito essa noção de pequenos lugares, lugares que a gente chama de lugares de afeto, onde existe uma troca de olhar, uma troca de afeto nesse sentido. E com a quantidade de gente que hoje existe no mundo, as pessoas sentem uma necessidade de um certo isolamento. Isso é um paradoxo. Eliane procura mostrar os não-lugares, pontos de encontro, pontos em que o correr da vida torna o espaço um mero detalhe. São lugares onde você não consegue uma identidade. Qualquer lugar que você vá, você pode olhar isso, as pessoas me perguntam assim, que cidade é essa? Não importa. Qualquer lugar que você vá, que tenha um aeroporto, que tenha um shopping, que tenha um grande centro, o espaço é o mesmo. Então a ideia é um pouco essa, assim, é denunciar ou mostrar esses grandes espaços sem identidade. Aí você vai passando aqui pela exposição, até um quadro que é muito significativo, que é um quadro abraço, que na verdade ele simboliza esse espaço de afeto. E aí E aí E aí